Nazaré, a Escolinha de Futebol Harley Gol receberá membros do Esporte Clube Vitória para avaliação de novos atletas femininos. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Já reconhecida pelo seu trabalho que vem revelando novos talentos no futebol masculino e feminino, a Escolinha Harley Gol, em Nazaré, receberá no próximo sábado, 21, membros do Esporte Clube Vitória que avaliarão atletas femininos. Local Estádio Viriato Correia. Os interessados deverá levar um quilo de alimento. Apoio Prefeitura de Nazaré, Bahia.